Bom dia a todos navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, apertos, aventuras que eu viver. Meu nome é Davi Levy, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou falar sobre o Sol no signo de Virgem. E nós sabemos que o Sol no signo de Virgem tem uma disposição de duas casas. Claro, se o Sol rege o signo de Leão, vamos pegar Leão com referência. De Leão até Virgem são duas casas. Leão, uma casa. Virgem, logo em seguida, duas casas. E o que é a Casa 2? Estamos falando de disposição de Casa 2. Casa 2 vai falar sobre alimentação, vai falar sobre família, sobre bens, sobre valores, sobre a fala. Então nós temos um signo mercurial, inclusive Mercúrio se exalta em Virgem. Então olha a relação que Mercúrio vai ter também sobre os temas de Casa 2 e o Sol que estamos falando. Então se a gente for pensar nisso, vamos ver, por exemplo, uma certa autoridade ou uma organização na família. Juntando organização, autoridade, o Sol e Mercúrio. Ou uma relação também com o dinheiro, de uma apropriação e autoridade também na organização com os temas financeiros. O Sol e Virgem traz isso. Ou, na fala, uma certa autoridade, Sol, Mercúrio, uma organização mental, um aspecto analítico, crítico. Então olha como é que Virgem também tem a ver com a fala, tem a ver com o dinheiro, com a família. E claro, é importante, lembre-se, se estamos falando de um signo mercurial, Mercúrio também vai estar presente para a gente compreender essa dinâmica. E é o Sol. Então vocês estão vendo como é que eu estou juntando esses elementos e trazendo para vocês. Entendam, isso aqui, eu poderia falar muito mais, mas eu tenho certeza que isso aqui vocês não conhecem. Esse conceito de disposição é mais uma técnica para vocês. Ok? E foi.